Como é que tá a tua relação com as redes sociais? Que eu tô te vendo bem ativa lá nas redes sociais. Tá bacana? É, é legal. É um universo bacana que durante muito tempo, assim, não que eu tenha relutado, sabe? Mas tava lá, eu postava muito do meu dia a dia. Eu acho que é legal essa proximidade com quem gosta do teu trabalho, né? Que acompanha o teu... Pra emitir opinião, tem a rádio, tem o show do esporte aos domingos, o Jornal da Band é uma coisa mais, né? São as notícias de esporte. Então tem um pouquinho de tudo na minha parte profissional. A rede social, o que eu me proponho? A falar da minha vida, meu lifestyle, o que eu gosto. Como mãe, várias vezes eu puxo um pouco da maternidade, de experiências, de vidro com as pessoas. Eu gosto dessa interação, de ouvir o que meus seguidores pensam. Muitas vezes me ajudam, me trazem um ponto de reflexão. Então eu acho muito interessante isso. E não vou ser hipócrita, não vou negar que a rede social, pra mim, é um ativo digital. Claro. Sim, é uma fonte de renda. É uma fonte de renda, exatamente. Só que assim, eu trabalho com muita verdade, né? Já me mandaram coisa pra fazer que eu não gostei do produto e não fiz. Assim como às vezes procuram, eu prefiro testar um produto antes de falar sobre ele, por exemplo. E campanhas muito bacanas, né? Que envolvem saúde, isso eu gosto bastante. Moda, eu sou apaixonada por moda. Então eu acho que é um outro canal de comunicação que ainda eu posso explorar um pouco mais, mas falta tempo. Então por enquanto é o que eu consigo fazer. Eu peguei uma pessoa, o Leandro, que me ajuda. Os vídeos estão mais bem editados. Sim, tá bem legal. Eu tô me mostrando... É uma forma de mostrar uma outra paloma, né? Não aquela que a gente vê na TV, a jornalista, a paloma, a pessoa física, talvez. E é legal de acompanhar. E que eu acho que é o que mais aproxima do público. Com certeza, o lifestyle que ela falou. Exatamente. Quanto mais natural você é, você se aproxima mais. Eu estava numa fase, como a gente se cobra, né? Às vezes eu dou umas chicotadas em mim que é terrível. Que eu estava... Ai, será que está muito... Não fútil assim, sabe? Mais raso, não tem opinião, não tem conteúdo. Aquela obrigação, né? Parece que agora você tem que opinar sobre tudo. Você tem que ter... Meio blogueirinha, sim. Exato. Meu Deus do céu, você tem que falar. E virou uma coisa de julgamento. Não é nem mais opinião. Sim. As pessoas julgam. É. E eu não tenho um saco pra isso. Então... Exatamente isso. E aí veio a Rosângela, que é diretora do Band News TV. A gente foi num almoço. Ela falou, Paloma, uma super mulher, meu. Super inteligente. Admiro demais. Preciso te falar um negócio. Seu Instagram está tão legal. Você gera conteúdo. Você dá umas dicas tão... Eu vejo tudo que você posta e tal. Cara, aquilo pra mim... Aí você... Opa! Que eu falei, cara... Olha como a gente, às vezes, né... Se boicota. É. E não se diverte, né? Exato. Ah, deixa eu falar o que eu quero. É aquela coisa. Fala. Eu não vou me preocupar com julgamento. Eu ainda tenho um pouco, você vê. A menina. Sim. Ah, criança ferida que todo mundo tem dentro, que falam. Aí eu fiz o Pode Sentir durante muito tempo. Então, eu falei muito dessa coisa de saúde mental, inteligência emocional. E todo mundo tem uma criança aqui, né? As nossas marcas, feridas, traumas. Então, às vezes, eu volto muito pra essa menina que tem medo do julgamento, da opinião alheia. E eu preciso combater isso de uma vez por todas. O... E eu preciso combater a menina que tem medo do julgamento, 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 do julgamento,